Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar os oito erros que encurtam a vida do cachorro. Então tu já viu como esse vídeo é importante. A gente costuma dizer, os nossos cães são maravilhosos, não tem nenhum defeito. O único defeito deles é viver menos. E o que eu vou te falar agora pode fazer com que o teu cachorro viva menos ainda. Por isso que é importante tu assistir todo o vídeo e já compartilhar pra todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Já deixa aquele like pra gente continuar trazendo vídeos pra poder te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de ver o nosso top com as melhores rações do Brasil. Ali eu falei de ração prêmio, super prêmio, prêmio especial. Tem ração pra todos os bolsos e pra todos os gostos. Olha esse vídeo se tu tem um cachorro e dá ração pra ele, porque ele vai te auxiliar, te ajudar muito. Mas professor, fala logo esses erros que eu não quero cometer e não encurtar a vida do meu cão. Calma que eu já vou te falar agora. Eu vou te falar um erro muito comum. O primeiro deles é você não escolher bem a ração do teu cão. Uma ração boa logicamente vai fazer com que ele tenha maior longevidade. Agora, se tu escolher uma ração ruim, pode ter certeza que vai gerar problema no teu cão e vai reduzir a expectativa de vida dele. Não caia naquela história. A ração é completa e balanceada. Família, isso foi uma jogada de marketing das empresas. Toda e qualquer ração é completa e balanceada. Calma! Tem ração que tu dá pro teu cão e os pelos começam a cair? Tem ração que tu dá pro teu cão e as fezes ficam amolecidas? Tem ração que tu dá pro teu cão e o cachorro não fica bem, não fica alegre, feliz, começa a ficar apático? Tu acha realmente que ela é completa e balanceada? Não! Tem rações que vão ter déficit nutricionais, vão ter problemas. Nem tudo que o rótulo, a embalagem diz é verdade. Olha essas rações que foram reprovadas por um órgão. Olha porque vai te espantar. Então, escolher uma boa ração é fundamental. E de preferência, escolha uma super prêmio ou no mínimo uma prêmio especial. E lembra sempre, respeite a idade do teu cão. Se tu tem o cão filhote, dê uma ração de filhote. Tem o cão idoso, dê ração de idoso. Tem o cão adulto, dê uma ração de adulto. Por que, professor? Porque cada fase da vida do cachorro vai requerer uma nutrição especial. Pra cadela gestante, professor, olha esse vídeo que eu te explico tudo. Nem preciso dizer que uma boa ração não vai ter corantes artificiais e nem sintéticos. Olha esse vídeo que eu fiquei espantado com uma ração super prêmio vendo corante sintético. Olha porque tu vai te espantar também. O segundo erro é muito comum. É dar comida de humano pra cachorro. Na maioria das vezes, no nosso imaginário, a gente pensa Se eu posso comer, o cachorro também pode. Então a gente começa a dar comida e petisco de humano. Ocorre que muitos alimentos que pra nós são excelentes, pro cachorro pode ser fatal. Vamos ver um chocolate, a cebola. Então, família, quando você dá uma comida de humano pra cachorro, você pode causar problema. Se isso vira uma refeição diária, ainda é muito pior. Isso é diferente de dar uma alimentação natural. Aquela que tu vai ter um nutricionista, especialista em nutrição animal, veterinário, receitando. Alimentação natural pra cachorro, sim. Ração pra cachorro, sim. Agora, comida de gente, dá pro cão, jamais. O terceiro erro muito comum é a gente não desverminar o cachorro. Muita gente me manda mensagem dizendo, professor, eu só desverminei quando era filhote. Depois nunca mais. Isso está errado e vai comprometer a longevidade do teu cão. Um cachorro com uma verminose pode ter menos apetite, pode levar ele anemia, apatia, uma série de problemas. Então olha pro teu veterinário, tempo, cronograma, de enquanto em quanto tempo tu desvermina o teu cão. Aqui eu costumo desverminar de três em três meses ou mais ou menos de quatro em quatro meses. Porque é necessário e vai sim deixar esse cachorro com mais longevidade, com mais qualidade de vida e com menos doença se tu seguir um protocolo de hermifugação nele. Outra coisa é antipuga e anticarrapato em dia. Isso é condição sine qua non, família. Por que, professor? Principalmente em relação à doença do carrapato. Então usar um dispositivo, um medicamento, uma coleira, diminui sim a probabilidade do cachorro ter a doença do carrapato. É uma doença fatal que compromete o cão em pouco tempo e em pouco tempo ainda pode levar ele a óbito. Então você usar um método para prevenir o carrapato é condição sine qua non para ele ter uma grande longevidade. E também pulgas. O cachorro começou a ter pulga, tem cachorro que é alérgico à picada da pulga, ele começa a se coçar, ele começa a se cortar, começa a criar ferida e aquilo é uma porta aberta para bactéria, para fungo, para ocasionar algum problema para o cão. Professor, e qual é o próximo? O tártaro, família. A gente pensa que o tártaro não é grave, mas dependendo do avanço do tártaro, o cachorro vai ficar com muitas bactérias na boca. Vai criar gengivite, problemas periodontais. Também pode essas bactérias irem para o coração e causar problema lá. Sem falar que pode causar problema renal, hepático e até pulmonar. Mas como que eu previno isso, professor? Tu pode escovar os dentes do teu cachorro, uma pasta apropriada para cães, ou também você pode fornecer uma ração que tenha hexametafosfato de sódio. Então tu vai comprar tua ração, procura rações que tenham hexametafosfato de sódio, porque esse ingrediente vai ajudar a inibir a formação do tártaro. Outra coisa interessante é, você escolheu uma ração apropriada para o porte daquele cachorro. Por que, professor? Porque daí ele vai mastigar. E esse atrito também vai fazer com que se dificulte a formação do tártaro. Se tu une um hexametafosfato com um atrito com grão adequado para o porte do teu cão, vai ser excelente e provavelmente tu não terá problema de tártaro no teu cão. O nosso top 6, às vezes a gente nem se dá conta. O que é, professor? O cachorro gordinho, obeso, sedentário. Família, hoje a gente criou um conceito que o cachorro gordo é um cachorro bem cuidado, é um cachorro feliz, mas na verdade um cachorro grande é tão grave quanto ele ser magro. Por que, professor? Porque a gordura, a obesidade vai causar problemas articulares, locomotor, diabetes, colesterol, triglicerídeo, vai afetar diretamente na longevidade daquele cão, na expectativa de vida dele. Então, manter o cão no escório corporal ideal é o melhor para aumentar a expectativa de vida dele, nem gordo e nem magro, dentro do escório corporal ideal. Não passear com o cachorro é outro erro que pode encurtar a vida do teu cão. Porque isso significa bem-estar para o cachorro, equilíbrio emocional, fortalece os ossos, as articulações, os músculos, ajuda na questão cardiovascular. Então, passear com o cachorro também é fator que a gente considera como aumentar a expectativa de vida dele. Para finalizar o nosso top, eu vou entrar numa questão polêmica. É não castrar o cachorro. Inúmeros especialistas vão dizer, você não castrar o cachorro é sim um fator para diminuir a expectativa de vida dele, principalmente na velhice, porque ele pode ter câncer. E daí eu não preciso falar mais nada para ti. Agora, muita gente diz que não, que não é necessário castrar o cachorro. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Então, já compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que tem cachorro e não sabe dessas dicas que vão aumentar a longevidade dele. Deixa aquele like para a gente sempre poder trazer novos vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito, muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.